nasceu agora de manhã, agora já é dez e pouco, passei aqui era seis e meia cento horas, tinha acabado de nascer que gracinha e a mosca vareja já voltou no embiguinho dele, rapaz eeeh, bicho, tá naquele, eu tô da mosca vareja, hein que trem, moço descer com ela, o burral, a novelhinha cruzada, amansar ela pra ver se dá uma leiteira, pra tirar leite tá espertinho, bichinha mansinha, primeira cria dela arrumar um nome pra batizar ela colocar um nome nela, pra ser uma futura leiteirinha aí, pra tirar um leitinho o bichinho tá esperto que tá danado aí a mosca varejeira tá ali rondando nos peitos da vaca descer pra lá e fazer o curativo no embiguinho dele, aplicar uma dose de vermífico os restos da placenta tá até ali ainda no chão, o carcará nem comeu ainda as moscas pra perturbar nela já e aí é isso aí meu povo é assim dia a dia e depois outra hora eu faço um vídeo mostrando ela lá em baixo já sei se vai dar uma leiteira ou não mas laçar começar a piar ela piar pra quem não sabe meu povo às vezes tem gente que não entende a nossa linguagem aí das músicas caipiras é amarrar as pernas dela pra não dar coisa na verdade a gente fala do nosso jeito dela às vezes tem gente que não consegue entender quem não sabe o significado da palavra pode falar nossa língua caipira aqui é isso aí meu povo é isso aí meu povo é isso aí